Música Estou aqui no Moda Center Santa Cruz, Pernambuco, Brasil E eu estava com saudade dessa muvuca É, feita a música de Luiz Baiano E tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Na feira de Caruaru tem mandioca, batata assada Tem Mauricinho Olha que beleza aqui, tem Mauricinho também, pessoal Tá certo aqui em Santa Cruz Vê que estampa você que é torcedor Que não aguenta mais ver Neymar, Caicai Contra um short na Argentina, Mauricinho Pronto, aqui ó Mel na chupeta, veja que short diferenciado É, pessoal, R$9,50 No atacado A gente, vamos trabalhar Faça sua proposta, liga pra mim, tá bom? Agora, pessoal, dá uma olhada nesse aqui Olha o que tá Olha que belezura, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó Faça seus pedidinhos aqui, ó Que a gente viu toda a responsabilidade Piauí, olha que beleza Vem cá, meu cameraman Esse é o melhor cameraman do Brasil Aqui, ó, os pedidinhos bacana demais aqui, ó Faça seus pedidos aqui, ó Volumes, fardo, tá bom, pessoal? Por bondade de Deus, a gente agradece a Deus E a vocês também Vamos pra cima Vamos produzir aqui em cima Bacana demais aqui, ó Os pedidos, pessoal Esses pedidos A gente entregou Caruaru A gente tá aqui em Santa Cruz Pra entregar também Estamos aqui no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Vem pra cima Vem pra cima aqui, ó Olha que belezura aqui, pessoal Faça como esses clientes aqui É uma mercadoria popular Falar com preço de indústria Com preço de fábrica Se você encontrar menor do que esse valor Fale Ligue pra mim Porque, pessoal A gente tá com congestionamento De atender a massa Mas se preocupe, não A gente tá investindo em sistemas pesados Por esses quinze dias Se Deus permitir A gente vai dar um melhor atendimento a vocês online Por que eu digo isso? Porque, pessoal Por bondade de Deus A minha logística De fabricar funciona Eu consigo internamente fabricar Tá aqui, ó Mostra a verdade Na transparência e na realidade Comprou, a gente envia Agora, nesse mundo pessoal Online A gente tá se adaptando A gente tá chegando lá Então, se o cliente que tá me ouvindo aí Não tiver uma paciência com o José Burgos Aí fica difícil da gente fazer uma parceria de sucesso Que é meu intuito Não é ele vender uma vez, não Olha pra mim Preste atenção Bota pra gravar aí Se chegar a mercadoria e você não gostar Me mande de volta Eu devolvo o seu dinheiro Por lei A gente tem que trocar a mercadoria em outra 99% das empresas aqui é assim Eu, eu, eu Sou um dos únicos que devolvo a importância Eu não quero ter nem dor de cabeça E não quero dar dor de cabeça Agora, xingar a minha empresa Falar palavras torpes Isso não é louvável Tem que respeitar a nossa história aqui 16 anos fabricando, pessoal Mães de família Costureiras Que perderam seus maridos Tem 3, 4 filhos Que costura na fábrica dia e noite Pra sustentar seus filhos E vim dizer que a gente Não, a gente trabalha na transparência Ligue pra mim Ah, José Burgos Eu liguei Ah, José Burgos Ninguém me atendeu Pessoal, ligue Pode ligar Às vezes dá um toquezinho no WhatsApp Desliga Não A gente tá no processo de adaptação Aqui, ó Quase 8 mil camisas Pra entregar hoje Entendeu? A gente tá aqui na transparência A gente não grava vídeos A gente mostra a realidade A transparência É isso que a gente Põe em cheque 2 José Burgos Eu comprei aí 15 pecinhas As estampas Não foi como eu queria Se preocupe não Se é mercadoria popular Eu te dou 3 opções A primeira Vai trabalhar Vai baixar seu estoque Vai vender Um bom vendedor Ele vende o que tem Entendeu? Ah, José Burgos Mas eu não tenho Eu não tenho clientes Pra comprar Se preocupe não No próximo pedido A gente coloca surtido Você pede a grade Ah, José Burgos Eu quero trocar A gente troca José Burgos Tu me devolve meu dinheiro Mas quem devolve Tá aqui, meu filho Eu só trabalho na transparência Nem eu te dou Deu de cabeça Se nem você não dá Então, portanto Vamos trabalhar Vai ganhar seu pão A minha visão É a gente fazer uma parceria Pra chegar num dado momento Eu tá te enviando aí 2, 3 mil camisas Por semana Que essa mercadoria Meu cameraman Bota aqui Essa mercadoria Vende por si só Pessoal Eu não consigo Tá em todas as alas Na fábrica Não Acontece De meu funcionário Colocar ali errado Ele é ser humano Aí eu vou crucificar Não se julga Um livro pela capa Pessoal Não se julga um livro pela capa Primeiro a pessoa tem Pessoal Que apurar Pra chegar As suas conclusões Agora se o cara É um mau caráter Pode me chamar Na rede social Que eu demoro A atender Joinha É verdade Agora de ladrão Corrupto Jamais Tá bom pessoal A gente trabalha aqui Na transparência O difícil não é comprar O difícil é comprar E saber que a mercadoria vai chegar Com maior transparência Quase 8 mil short Quase 7 mil e tantas camisas Enfim Deus é bom Tá bom Muito bem pessoal Tô aqui na transparência Dando satisfação A todos vocês E vamos ganhar dinheiro Que foguete não tem ré Deixa eu quebrar um biscoito Aqui ó Aqui ó Cores masculina Esse é o moletom do grosso Moletom do grosso Olha que estampa extraordinária Saiu essa semana aqui Olha que bordadinho Isso é short moletom do grosso Não aquele moletom Que é o derivado do petróleo Com algodão Que se chama moletinho Não não Aquele ali pessoal Ele esquenta os testículos Como é que você meu brother Vai botar o Brasil pra frente Não Tem que ser esse aqui ó Flanelado Flanelado aqui ó Flaneladinho Meu câmera Tu é o melhor do Brasil Aqui ó Flanelado Na transparência Tá vendo aqui ó Tecido black piano Olha aqui Que bacana demais Pessoal No atacado 13 reais e 49 centavos PMG GG E excesso De fofura Faz teu pedido Vamos trabalhar José Burgos Eu quero uma peça pra conhecer Homem Se aperrei não Eu envio Aí muitos pedem uma peça Ah José Burgos Tu pediu Mas quando vai fazer os cálculos No correio Não compensa Porque minha mercadoria É mais barata Do que o envio dos correios Então faz um mino de peça Tá bom Que Deus te abençoe Abençoe tua casa Tua família E louvamos a Deus Pela vida de vocês também Até a próxima Se Deus quiser Tata de hoje Bora lá Quer gravar de novo E somamos Na verdade Não apaguei Isso aí é muito complicado Brasil Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Legenda por Sônia Ruberti